Música Fala moçada, Denkeny Pires aqui, trazendo pra vocês hoje aí o grande resumo do que foi as duas grandes festas do Cariri nesse último final de semana. Estou falando da Expo Brejo, que foi realizada em Brejo Santo e o Festeja Mauriti, que foi realizada justamente em Mauriti nesse último final de semana. Ambas com grandes atrações e lotou o circuito das festas nos dois locais. E agora eu vou trazer pra você justamente essas duas festas. Vamos começar pro Brejo, Brejo Santo, que começou com a Cavalgada, vindo até este último final de semana. E Mauriti começando na sexta e terminando no sábado. Então fica ligado, roda o VT que eu vou trazer agora as matérias com a entrevista e, claro, mostrando o público pra todos vocês. Fiquem ligados. Música Graças a Deus, obrigada ao meu Deus por ter permitido nós estarmos aqui e trazer alegria para as pessoas através das músicas, resgatar as memórias, músicas que marcaram épocas, que é o Forró das Antigas. Agora, Mauriti, me fala sobre esse repertório diversificado do Forró das Antigas. Foi uma escolha sua ou você foi se adaptando aos poucos? Foi uma escolha minha, juntamente com o meu amigo Tales Fofaxão, que é muito amigo, que eu considero como irmão. E aí a gente teve a ideia de escolher, porque são músicas que resgatam as memórias. Olha, quero agradecer primeiramente ao nosso bom Deus, a toda a rapaziada do Brejo Santo. E a expectativa é grande de voltar aqui na Expo Brejo. Já fazia bastante tempo que o Buscapé não participava da Expo Brejo. Então a gente só tem a agradecer por esse carinho enorme, agradecer a nossa prefeita X-Line, brigadaço pelo carinho. A todos que fazem parte desse grande evento. A estrutura está espetacular, está maravilhosa. Quero dizer a todos de Brejo Santo que estão de parabéns por essa grande vaquejada, por a Expo Brejo. E para mim é uma honra e um prazer estar de volta à Expo Brejo, para toda a vaqueirama do nosso Brasil. E falar de Buscapé e Arreio de Ouro, não tem como não falar de um bom repertório, né? E aí, fala para a gente aqui, para quem está nos assistindo em casa, como é que está o repertório, digamos assim, a playlist do Buscapé e Arreio de Ouro, justamente para a Expo Brejo 2023. Olha, o repertório do Busquinha está bom, graças a Deus, por onde a gente vem passando. Só é alegria, animação, repertório bem atualizado. E a galera tem curtido bastante, fora o que o Busquinha canta, que o povo gosta de ouvir, que é a parte da vaquejada. E a gente vem sempre tentando, tentando não, mantendo, né? Mantendo a nossa cultura, a nossa oreje, que é Buscapé, canta a vaquejada. Eu sou feliz de agradecer a todo o carinho do estado do Ceará, em especial hoje, a Brejo Santos, meu Ceará. Dizer que eu amo estar na minha terra, passei a tarde em Campos Salos hoje e vim para cá. Então, já vim cheio de energia, renovado. E é isso, agradecer a toda a galera que faz a organização da Expo Brejo e dizer que estou muito feliz. Tassísio, uma mensagem para todos os telespectadores. E claro, a música que não pode faltar no show do Tassísio. Obrigado pelo carinho, abaixo de Deus, devo tudo a vocês. Sem os fãs, sem os telespectadores, o artista não é nada. E a música que não pode faltar é aquela, né? Chorei na vaquejada, eu chorei. Em breve, pobre, fio gordinho vai botar furando. Tchau! O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Se lembra o teu rosto, teu jeito e teu olhar Eu estou muito feliz de estar aqui com você, com todo esse povo maravilhoso de Brejo, Santo. E assim, né, recordando essa cidade que me recebeu há muito tempo atrás. Para fazer muitos shows por aqui. Quer dizer, eu tenho uma história, né? Eu tenho uma história de começo de carreira. E estou muito feliz de estar aqui nessas exposições que são super especiais para os artistas. Esses eventos que fazem parte do trabalho dos artistas também. Muito obrigada por nos trazer até aqui e a brilhantar essa festa para todos. Eliane, fala para a gente também, 40 anos aí de carreira, 40 anos de muito sucesso e com a música que não pode faltar em nenhum show da Eliane. Bom, falando de 40 anos, eu quero dizer para vocês que acabei de fazer um DVD maravilhoso, que já vai estar sendo lançado várias músicas com os artistas que eu convidei. Foi muito lindo, feito em João Pessoa. E assim, as canções são variadas, né? São um grande sucesso na minha carreira. Mas o Amor ou Paixão, né? É uma das maiores canções de sucesso no Brasil inteiro. E essa realmente não pode faltar. Além do Brilho da Lua, tem Canto e Declamo, tem Meu Negro. Mas o Amor ou Paixão é a mais forte. Que coisa boa. Agora, só para encerrar, eu queria que a senhora pudesse estar deixando um recado a todos os nossos telespectadores da Devensidade Web. E, claro, prometendo um grande show aí, né? Ah, com certeza. Todo mundo pode esperar de Eliane um belíssimo show para cima, animado, romântico, né? Que tem tudo a ver comigo. Esses 40 anos de carreira eu estou comemorando com vocês. É o ano inteiro de festa, é uma comemoração maravilhosa, com muitas músicas lindas do tempo antigo, né? Assim, o forró das antigas e músicas também atuais que nós vamos mostrar muita coisa linda para vocês. Super beijo, Brejo Santo, prazer imenso. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. E a expectativa pela primeira vez é... Cantar para esse povo aí, né? Muita sofrência, muita rocha. E eu sei que estão todos aí fora na expectativa do grande show. Agora, Raquel, qual a música que não pode faltar dentro do repertório da Raquel? Não só aqui na Espo Brejo, mas em todo o Brasil. A música é Agora Estou Sofrendo. É uma das músicas que a galera curte demais, gosta demais. E nós vamos cantar um pouquinho dela, um trechinho dela aqui. Não amou para mim, não. Você estava mentindo, diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. É isso aí. Pois bem, você conferiu aí o que foi as festividades de Brejo Santo, com essas grandes atrações. E claro, agora você vai poder acompanhar o que foi a festividade de Mauriti, os 85 anos de emancipação política de Mauriti. Que trouxe no primeiro dia a dupla Iguinho e Lulinha e no segundo dia trouxe aí o Japãozinho da Cachoeira e o Toca do Vale. Confere aí comigo e vem curtir mais um pouco e matar a saudade do festejo é Mauriti. Fala na minha cara que não sente nada, eu arrumo a mala e vou. Quem cala consente, os sinais não mentem, confessa que não tem amor. Pois bem, a TV Cidade hoje na cobertura oficial dos 85 anos de emancipação política do município de Mauriti. E hoje nós teremos aí a atração principal, a dupla Iguinho e Lulinha, já está no palco Elton Pica-Pal, que abriu assim as festividades. E daqui a pouquinho também teremos Gustavinho e Arodinho. E claro, a TV Cidade vai trazer tudo na íntegra, cada detalhe do que está rolando nos 85 anos de emancipação política do município de Mauriti. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta, trazendo a cobertura total dessa grandiosa festa dos 85 anos de emancipação política do município de Mauriti. Tem Ken Pires, dos 85 anos de Mauriti para a TV Cidade, a Cidade se vê aqui. E eu não aceito o que você me fez, e você pensa que é fácil dizer acabou o dia. A gente dá uma satisfação, um prazer, agradecer o carinho do pessoal que me liga em Lulinha, o nosso poder feito, por trazer. É o grandão, já é o grandão. Nós agradecemos ele, disse que o povo está chamando ele agora aqui na cidade. Então, quero agradecer de coração a cada um, daqui a pouquinho fazer foco pro povo. Nós vimos que vocês passaram pela região, a gente nos encontrou na Hipocrata e agora aqui. Agora fala pra gente aí, né, e deixa o teu recado a todo mundo que está aguardando vocês aqui fora, né, pra esse mega show. Meu nome de Mauriti, meu Ceará e Guilu Lulinha, passando pra mandar um forte abraço, que Deus abençoe. Obrigado por todo o carinho. Daqui a pouquinho a gente vai subir naquele palco e fazer um foco pra vocês, Ariafi Velha. Vamos embora. Último recado pra galera da TV Cidade. TV Cidade, toda moçada aqui, sempre acompanha o Guilu Lulinha, né? Um abraço, os abençoe e sejam sempre bem-vindos. Tá aí, conversamos com o Guilu Lulinha, da Inquenipires, dos 85 anos de emancipação política para a TV Cidade. A cidade se vê aqui. Marcando presença. Gustavinho Arodinho, 85 anos de emancipação política do município de Mauriti. Qual a expectativa hoje pra cantar na terra que já é de vocês? Rapaz, eu não vou falar expectativa porque é a mil, né? A gente fica com o coração a mil, mas eu hoje quero falar de gratidão, de gratidão a Deus, gratidão por, nesse pouco tempo, no mundo artístico, eu ter conhecido pessoas incríveis, pessoas que contribuem muito para o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto artista. E, sem falar, no local que você tem tanto apoio como Mauriti. O pessoal costuma falar que santo de casa não obra milagre, mas esse santo aqui obra milagre sim na terra dele, no Mauriti, que ele ama tanto. E que de tanto ele falar, eu também sou louco por esse lugar. Hoje foi um dia bem, um dia assim que eu já me acordei pra ir pra aula e aquela ansiedade, sabe? E tanto que a Arodinho hoje perdeu até a paciência comigo hoje, porque eu queria vir até um pouco mais cedo. Mas sempre bom rever a galera de casa, rever meus amigos e hoje pode ter certeza que vai ser um show pra ficar pra história. É porque tu senta com carinha de neném, é porque tu senta com carinha de neném. Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném, é porque tu senta com carinha de neném. É o Yabãozinho. O como os quebem do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalho, o coitão fica em pé. O como os quebem do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalho, que é por coitão fica em pé. Ai meu Deus! O como os quebem do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalho, que é por coitão fica em pé. O como os quebem do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalho, que é por coitão fica em pé. Vem, por 40. Pois bem, estamos aqui com o Japãozinho, abrilhantando as festividades, os 85 anos de emancipação política do município de Maurití. Japãozinho, você, assim como o Toga do Vale, Sousa Cobre e outros artistas, vão estar abrilhantando a festividade de 85 anos. Como você se sente? Qual a expectativa para hoje? Estou muito feliz de estar aqui, passar e fazer história também nesses 85 anos, nessa cidade maravilhosa. Por onde a gente tem passado, a gente tem levado muita alegria. No Ceará não é diferente, passei por aqui por perto, se não me engano já toquei aqui, logo no comecinho. Então estou muito feliz de poder hoje estar fazendo um show ao público, para toda a cidade e a galera que está se presente hoje. Música O lugarinho da TV Cidade Web, minha gente, pode parecer um pouquinho nada a ver, mas foi a primeira vez que eu cantei na festa do município, no palco grande. Um dia que tem muitas atrações boas, é a primeira vez que a gente está aqui e o sentimento é de gratidão. Você subir ali em cima, ver aquele tanto de gente falando para você, tu é doido. É tanto que eu nem queria sair lá de cima, eu só saí que deu meia hora, mas eu não queria não. Agora, Mária, me diz uma coisa, você tem algumas músicas autorais aí, né, despontando sua carreira com todo vapor. E o que é que está sendo preparado para o público? Tenho sim, minha gente, músicas autorais, inclusive vão lá no Spotify ouvir minhas músicas, grava, posta, me marca. Cada música imagina que é a outra, é para você ter noção. Todo mundo da minha banda é compostor e teve um lançamento esses dias. Então vão lá ouvir que é só som bom, não percam. Lembrei que estou bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando dando corrada na mesa Lembrei que estou bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando dando corrada na mesa Derrama, derrama sempre Pois bem, Toca do Vale hoje, nos 85 anos de emancipação política do Mauriti Toca Qual a expectativa hoje para cantar para esse público que está aí Principalmente no aniversário de Mauriti, os 85 anos de emancipação política? Eu fico feliz por o convite que fizeram para mim vir Essa festa tão bonita, tão gostosa, tão maravilhosa E o show está completo O show de Toca do Vale é completo A gente faz uma mistura das músicas novas com o repertório das músicas mais velhas E termina um show legal E 85 anos Muito obrigado Eu quero que para o ano eu esteja aqui de novo, Deus quiser Quero agradecer a todos vocês pela cobertura que vocês estão dando Agradecer ao prefeito, toda a equipe de vereador O secretariado e os deputados que ajudam também o prefeito Para fazer o Mauriti melhorar cada vez mais Muito obrigado pelo convite Estou pronto para fazer o show E vamos para o palco Ai meu Deus Bem, estamos com o prefeito João Paulo Furtado No festejo de Mauriti hoje Na sua segunda noite João Paulo, fala para a gente Festejo de Mauriti, 85 anos de emancipação política A missão do dever é cumprir, João Paulo? Sim, uma alegria muito grande nesses 85 anos de emancipação política A gente poder fazer um evento desse porte A gente fica muito contente e feliz E fazer essa festa para toda a população de Mauriti É uma festa que a gente vem trabalhando ao longo do ano Para a gente poder fazer Eu não fiz nenhuma festa no decorrer do nosso mandato E ai eu decidi, juntamente com a equipe municipal E nós fazemos a festa dos 85 anos de emancipação política Em nosso município É uma alegria muito grande a gente estar festejando com todos vocês aqui Parabéns, João Paulo Há uma grande expectativa do velho clichê O João Paulo Grandão E nós sabemos que o João Paulo é uma pessoa muito querida Que vem trabalhar diaturnamente pela população Como o senhor recebe esse carinho do povo, do público mauritiense? Mas desde ontem a gente recebe muitas mensagens A gente anda no parque de festa aqui Todo mundo tirando foto, agradecendo A gente se sente muito feliz em dizer que a gente está no caminho certo O caminho é esse da missão de ser gestor hoje Todos nós sabemos como foi minha trajetória política Eu fui vereador de mandato E hoje ser prefeito de Mauriti me honra muito com alegria E poder festejar com todos os mauritienses Nossos 85 anos Pois bem, e aí vocês poderão acompanhar O que rolou nesse final de semana entre Brejo e Mauriti E por aqui eu vou ficando Agradecendo sempre aos meus patrocinadores Aqueles que nos apoiaram e acreditaram no nosso trabalho Eu quero abraçar e agradecer ao Drive B Meu amigo Watson A Staótica da minha amiga Cristiane A Enferlar da minha amiga Dourinha Lacerda O Lava Jato Pé de Serra Não é isso? Agradecer ao Fábio Pinturas Claro, a Biolab do Dr. Gerson Leite A Janaína Enxovais Não é isso? E eu agradecer também ao pessoal da Júnior Pneus A R&R Frios Pois é, e agradecer a consultária do meu amigo enfermeiro Keké Agradecer também a Micontec Meu amigo Lázaro Mitri Escritório Contábil Agradecer a Leo Celulares Serviços e Qualidade A Natália do pessoal do Sabores do Sertão A Nenê Autoclima Agradecer também E agradecer a Farmácia Braga Regiane Calçados Garota Show Moda Fashion Agradecer a SOS Celulares A JP Auto Center Agradecer a Mauriti Imagens Não é isso? Na pessoa do Dr. Vitor Martins Então por aqui nós vamos ficando Você pode conferir aí o que foi Esse grande resumo aí da sociedade de Mauriti E claro, qualquer momento você fica ligadinho na TV Cidade Porque a cidade além de se ver aqui Com certeza traz os melhores eventos Tchau, tchau e até a próxima se Deus quiser Apoio Enferlar Organização Dorinha Lacerda Clínica de Enfermagem Consultar e Saúde Aluguel e Venda de Material Hospitalar Organização Quequer Enfermeiro Estar Ótica Regiane Calçados e Garota Show Moda Fashion Sabores do Sertão Micontec Organização Organização Lázaro Mitri Doutora Pietra Psicóloga JP Auto Center Organização Jacinto Mecânico Fábio Pinturas Biolab Organização Doutor Gerson Leite Farmácia Braga Organização Doutor Ramon Braga Ultracel Qualidade em Serviços Botelho Autopeças e Serviços SOS Celulares Janaína Enxovais Lava Jato Pé de Serra Neném Autoclima Drive VV RR Frios Junior Pneus Mauriti Dental Imagem Raio X Panorâmicos Equite Ortondôntico Lojão Moda Top E00 Andes